Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são usadas da semana. Esse usado é especial, porque foi uma sugestão de uma queridona da Lali e, gente, a Lavínia. Eu tinha pensado antes em fazer algo parecido, mas não tinha fechado as ideias ainda. Estava assim, meio confusa, faria ou não. E ela, por coincidência, me deu a sugestão e eu trouxe que era nos usados da semana usar vários perfumes ou usar só perfumes que estão parados há muito tempo. E você sabe que eu tenho bastante perfumes aqui assim. Geralmente, quem tem uma quantidade maior de perfume não consegue usar tudo de uma vez. A gente vai tentando fazer rodízio, mas é quase que impossível você conseguir usar o perfume tão frequentemente. Você usa hoje e você só vai conseguir usar novamente depois de um tempão. Não sei o que você esteja testando ou que você esteja viciadinho no perfume, se você goste muito e você queira repetir a fragrância. Mas o rodízio também é bastante difícil, tá? Então, vários perfumes ou a maioria dos perfumes que eu usei durante essa semana e que eu não fiz usadinhos na semana passada, porque eu não tive como. Mas vários perfumes que foram usados são perfumes que estão parados há muito tempo. Tem perfumes aqui de vários meses parados. Tem perfumes de quase ano parado aqui, tá? Então, eu vou começar com os hidratantes. Os hidratantes, alguns já estavam parados, outros não. Alguns não vão aparecer, porque eu já finalizei. Então, eu não trago finalizados nos usados da semana, pra não ficar repetitivo nos usados e nos acabados, tá? Então, eu costumo não trazer. E vamos lá, né? Pro vídeo não ficar tão longo, porque eu já sei que ele vai ficar longo. Vou começar com o hidratante de Tucumã. Vou mostrar todos os hidratantes, depois todos os perfumes, tá, gente? Não sei nem como a imagem tá saindo aí, porque eu não tô conseguindo ver vocês. Eu só coloquei ali o celular, tentei colocar no local que dê pra ver direitinho. Então, eu usei esse Tucumã, que vocês sabem que não é, assim, o meu preferido em relação à fragrância. Mas eu acho que eles têm ativos que conseguem fazer, assim, muito bem a pele. Eu já terminei aquela polpa, vocês vão ver nos acabados. Agora eu tô usando, coloquei pra jogo a polpa. Eu tava usando a manteiga, quer dizer, coloquei pra jogo a polpa. Agora eu coloquei essa aqui, essa manteiga de ucuba, tá? É a que tá da vez. O cheirinho, assim, é suave, gente, em relação à de Tucumã, tá? Essa aqui é mais suave, é mais tranquila. Usei também o hidratante do beijinho. Esse aqui tá prestes a acabar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque eu coloquei no banheiro uma vez e aí fui usando, usando, usando. Então tá prestes a finalizar, tá? Essa fragrância bem gostosinha, dá pra você fazer várias combinações. Com fragrâncias florais, adocicadas. Ele é leve, não deixa uma perfumação tão potente. Então dá pra você fazer várias combinações. Usei do Lys Sublime, que eu não tinha usado ainda. Também a fragrância leve, que dá pra fazer muitas combinações com esse hidratante, tá? Usei o meu Egeo Omi, tá? Que também tá bem paradinho e acabei usando. É uma manteiga muito hidratante. Algumas pessoas não gostam, porque ele fica meio furta-cor, dá, assim, algo perolado. E, assim, tipo, meio dessa cor aqui da tampa dele. Mas eu gosto, tá? Usei também o meu da Quindice Berenice. Esse aqui é com mandarina asiática. Bem gostosinho, adocicado e frutado. Dá pra fazer várias combinações também. Usei o meu de capa em limão e hortelã, tá? Também. Que não faz tanto tempo que chegou aqui ainda. Mas é uma fragrância que me traz, assim, um certo conforto, uma tranquilidade. Então eu gosto de usar no final da tarde. Usei o meu do Faroei Aurora, que eu ganhei. E coloquei pra jogo, né? Essa semana. Deixa eu pegar o outro aqui. Esqueci um lá no banheiro, gente. Vou ver se eu consigo pegar lá pra vocês. Usei o meu do Magnifique. Da Eudora. Que também é um creme acetinado. Então eu coloquei ele pra jogo. Deixa eu ver se cabe tudo aqui pra ficar assim, arrumadinho. E esse aqui que eu fui pegar. Do Revelar, de Natura. Que fazia tempo que eu usei o meu. Tá aqui assim, ó. Tá bem sujinho até o frasco. E, gente, eu me surpreendi. Porque eu usei só ele. E eu achei que ficou perfumado por bastante tempo. Eu não acho ele tão fragrante assim. Ou eu não prestava atenção nele. E, por fim, usei o meu do Make Me Fever Blue. Que também já faz tempo que eu tenho aqui. Só tem um pouquinho. Mais um usadinho aqui. E ele seca, tá? Então vamos lá aos perfumes. Que estão parados há tempos. E eu peguei pra uso, tá? Não vou falar muito assim sobre a fragrância. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, gente. Usei o meu Lua, de Natura. Que é um perfume descontinuado. Adocicado. Vai na vibe do Fantasy. Sabe? Frutado, docinho. Bem gostoso. Mas não fixa tanto, tá? Ele não fica muito tempo na pele. Usei o meu Crisca Drama. Também, de Natura. Que tá um... Drama não, gente. Mania. Que já faz um tempo que tá aqui. Esse doce, licoroso. Agora que ele já oxidou bastante aqui. Algumas notas. Eu sinto bastante o cacau nele. Cremoso, adocicado. Usei, gente. Inclusive, quando ela falou dos perfumes que estão paradinhos. Ela citou o Glamour Just Shine. E eu tinha pegado ele. E pegado também o Glamour Love Me pra usar. Então, usei essa semana os dois, tá? Já falei pra vocês que o Just Shine é um perfume que eu não posso passar muitas borrifadas. Porque me incomoda um pouquinho a notinha de sal que tem nele. Que não fica algo tão evidente. Mas na minha pele ele fixa bem. Projeta bem, tá? Então, usei o Love Me também. Que é mais romântico. É mais tranquilo. São perfumes, gente. Que às vezes vocês veem até nos meus temas de vídeo. Mas não veem usados da semana, tá? Usei também o meu Nativa Spa. O Real Plum. Que tem um cheirinho de ameixa. Bem gostoso. Adocicado. É assabonetado. Bem cremoso. É um perfume que eu gosto bastante. Eu gosto mais do Splash do que dele. Acho que fixa melhor. Pelo menos na minha pele. Mas ele tem um cheiro bem cremoso. De mulher assim. Arrumada. De mulher cheirosa. Eu gosto bastante do cheirinho dele. Usei o meu Luna Fascinante. Que também tá paradinho por aqui. É um perfume que eu gosto. Tem um atalcado bem gostoso. Flores roxeadas. Com um toque adocicado. E atalcado. É um perfume que muitas pessoas acham parecido com o La Vias Belli. Eu não acho que tem tanta semelhança. Mas acho que... Eu diria que segue ali a vibe. Usei o meu Garota de Ipanema. Que não faz tanto tempo assim. Mas já tá ali paradinho. Já que ele tá no projeto Seca Frasco. Então usei também. Usei esse daqui, gente. Que fazia tempo, gente. Muito tempo que eu tinha usado. Que é o Linda Felicidade. De O Boticário. É um perfume que não me chama muita atenção pra usar. Mas eu sei que muita gente gosta, tá? Ele me tem algo assim adocicadinho. Gostoso. Frutado. Com um toquezinho plastificado. Que me remete um pouquinho a cheirinho de boneca. Muito gostosinho. Só que ele não fixa tanto na minha pele. E isso que me faz deixar ele mais esquecidinho ali. Usei o meu Prelude S Blush. Esse blush. Muito gostosinho. Tem um cheiro meio que de chocolate. Com coco. Muito gostoso. Não é uma fragrância também que fixa muito na minha pele. Mas ele é bem gostosinho. E tava bem paradinho por aqui. Usei o meu Capricho Wish. De O Boticário. Que é uma fragrância bem gostosa também. Eu acho ele frutado. Acho que ele com um toque assim. Ardidinho também. Que me remete um pouco. Aquele cheirinho de bonecas frutadas. Bem gostosinho ele. É um dos que eu mais gosto da linha, inclusive. Tá, gente? Acho até ele pouco falado. Um perfume muito gostoso. Usei esse daqui. Que eu sempre trago assim. Em temas de vídeos. E fazia tempo que ele tá parado, gente. E eu tenho assim. Uma sensação. Uma impressão. De que esse perfume. Ele não tá mais com o mesmo cheiro. Que ele chegou aqui. Já falei pra vocês. Que eu tive um desentendimento com esse perfume. Quando ele chegou aqui. Porque eu passei muito. Achando que ele era bem bobinho. Ele não é nada bombástico. Aquele perfume que sabe. Mata ninguém. Mas é um perfume que se eu passar muito. Ele fica bem assim. Presente na minha pele, tá? E eu tô sentindo, gente. Que parece que ele se perdeu. O toque frutado. Assim. Que eu sentia na saída desse perfume, tá? Borrifei bastante. Borrifei. Antes de usar, gente. Geralmente os perfumes que estão parados. Eu dou umas quatro, cinco borrifadas. Assim. Fora da pele. Pra sair aquele líquido que tá na mangueirinha aqui, tá? Porque às vezes é aquele líquido que tá ruim. E depois eu borrifo na minha pele. Mas eu senti uma diferença nesse perfume, tá? Vou usar outras vezes. Eu deixo ele separadinho ali. Porque eu quero usar outras vezes. Mas eu quero ver se ele realmente modificou tanto assim. Porque eu senti uma diferença enorme, tá? Na fragrância desse perfume. Infelizmente, tá? Que é uma fragrância... Esse é o Peony Apricor. Eu não sei se eu falei pra vocês. Que às vezes eu esqueço de falar os nomes dos perfumes. Mas é uma fragrância que eu gosto muito. O Peony Apricor. E eu acho que ele tá mais alterado. Não tá um cheiro ruim. Tá um cheiro diferente. Assim. Como se tivesse perdido aquela nota frutada, suculenta. Que eu sentia nele, tá? Outro perfuminho que também tá aqui paradinho há um tempo. É o Carioca. Da Granado. Que é esse cheiro confortável. Com toque de lavanda. Fresco. Muito, 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 muito bom, tá? Bem gostosinho. Quem gosta do... Cuide-se bem, boa noite. Não são fragrâncias iguais. Tem uma grande chance de gostar do Carioca. Muito bom esse perfume. Usei o meu Egeo Vanilla Vibe. Da O Boticário. Que vocês sabem que não é Grandes Amores por aqui. Mas é uma fragrância que eu consigo usar tranquilamente. Tava parado muito tempo. Porque eu sinto muita pimenta na saída desse perfume. Usei o meu Patrícia Abravanel Paixão. Que pra mim falta alguma coisa nele. Ele apareceu aqui em algum vídeo de perfume que eu gosto de sentir. Depois da saída é um perfume que fica bem gostoso. Eu sinto um toque meio assabonetado na saída desse perfume. Mas depois ele fica um adocicado leve. Muito gostoso de sentir. Só que infelizmente ele não projeta tanto. Ele não fixa tanto. Então isso me desapontou um pouco. Achei que ele fosse mais doce do que ele é. Mas ele é muito gostoso de sentir esse perfume, tá? Outro também que eu usei foi o Eterna. Que também apareceu em algum tema de vídeo. Mas ele não tava aparecendo aqui nos usadinhos da semana. É um perfume da Renaudet. O Patrícia Abravanel da Jequiti, tá gente? Se eu esqueci de falar. O Eterna ele tem aquele cheiro mais mulher. Com um toque assabonetado. Um toque bem mulher, sabe? Mulher mesmo. Assabonetado não, gente. Desculpa. Um toque atalcado. E uma fragrância bem mulher, assim, madura, adulta. Que gosta de andar cheirosa. Que tem uma certa vaidade, sabe? Eu gosto bastante dessa fragrância. Mas ele também tava paradinho aqui. Um perfume que eu gosto também. Faz tempo que eu usei. Não tanto tempo assim como alguns outros aqui. Mas ele também faz tempo que tá paradinho. É o Parfum de Nuit. Da New Brand. Esse perfume aqui é inspirado em algum flanque. É... Do lá no ir três só. Gente, que perfume gostoso. Esse perfume tem uma suculência de fruta na saída. Acho que é um pêssego bem caramelado. Bem doce. Tem rosa. Tem patchouli. Que perfume gostoso. Ele é muito bom. Um perfume que fixa e projeta na minha pele, assim, perfeitamente. Um perfume que me rende elogios. E ele tava paradinho. Então, eu peguei ele pra jogo. Peguei o meu Wide & Free. Que também deve ter aparecido aí em algum outro vídeo aqui. Algum tema de vídeo. Mas também tava parado aí em questão de uso. É um perfume que nos remete aqui ao Linter D, né? E é um perfume bem gostoso. Quem gosta de tuberosa, chicletada, gostosa, presente. Ele, sabe? Muito bom. Esse daqui não tá parado tanto... Ah, sim. Tem outro aqui que tá parado bem um tempão, tá? Que ele é um perfume infantil da Rino Day. Ele tem a caixinha bem bonitinha. Tô tirando ele aqui da caixa. Que é esse aqui, ó. O Joyful. O Party Time. É uma fragrância, gente. Bem gostosinha, tá? Ele é um floral frutado gourmand. Muito gostoso. Adocicado. Ele é bem docinho. Porque ele tem marshmallow. É combinado com notas frutais. Que deixa esse perfume bem doce. Mas bem docinho mesmo, tá? Só que é um doce que ele não fica super projetando por muito tempo. Então, ele acaba que ele vai ficando leve. Mas você fica sentindo aquele toque adocicado. Muito evidente ali. Mas não de uma maneira agressiva, tá? Vou colocar ele na caixa de novo. Porque a caixa dele é bem bonitinha. E eu sempre deixo eles na caixa. Aqui a caixa dele, gente. Gente, bem bonitinho. Eu vou colocar aqui. Que dá pra colocar alguma coisa por cima. Outro que tava parado há bastante tempo. Foi esse aqui, ó. O Toxic Pink. Que também vai aparecer aí em temas de vídeo. Mas aqui, em termos de uso mesmo. Aqui, usados da semana. Faz muito tempo que ele apareceu. Eu tenho ele. E tem o outro glam, né? Eu acho. Esse aqui tem um cheiro também bem plastificadinho. Que me lembra o cheiro de boneca nova. Muito gostoso. E tava parado. Então, eu peguei pra uso. Usei também, gente, o meu Jasmine Sambac. Agora eu vou mostrar alguns perfumes. Que eles não estão parados há tanto tempo assim, tá? Mas que eu tive vontade de usar. Então, eu usei. Que foi o Native Spa Jasmine Sambac. Esse Splash. Que também tem um chicletado. Um jasmin bem adocicado. Gostoso. De Projeto Secando o Frasco. Também tem o The Leite Delight. Que eu também usei. Ele já tá bem prestes a secar, ó. E o Glamour Miríade. Que também já tá só a rapinha da taxa. Também usei eles, tá? Bem gostosinho. Usei também o meu Billion Woman Love. Que é inspirado no Pink Sugar. Bem gostoso. Ele tá bem pouquinho. É um perfume doce. Que fixa bem. Que projeta bem. Você precisa gostar de perfumes bem adocicados. Usei o meu Amburana ao Sol. É da L'Occitane. Ele tem um coco, gente, aqui. Que a gente acha que é um coco mais noturno. Mas ele fica mais solar. Muito gostosinho. Só que assim. Na minha pele ele se comportou como uma água de banho, tá? Não fixou muito. Não projetou muito. Vou fazer mais testes com ele. Mas é uma fragrância bem gostosa, tá? Mas não é de grandes projeções e fixações. Outros perfumes também. Que eu usei. Que não fazem tanto tempo assim. Que eu tive vontade de usar. Foi o Magnifique Diodora. Que eu usei junto com o hidratante dele. Que é esse perfume gostoso. Rosado. Mais rosas mais adultas. Que tem uma saída meio assim estranha. Que meio que engana assim as pessoas. E muita gente não dá conta dele. Mas eu gosto bastante desse perfume. Eu acho ele bem elegante. Usei o meu Love You. Que é uma fragrância que chegou faz pouco tempo. E eu precisava usar mais. Então eu usei ele. Uma fragrância também floral. Fresca. Bem fresquinha. Bem leve. Usei o meu Boutique 214. O Verano Infriense. Gente. Esse perfume é muito gostoso. Muito gostoso. Só que assim. Você precisa testar. Porque não é uma fragrância que projete e fixe tanto. Pelo menos na minha pele não se comportou assim. Às vezes. Ele. Até fixa medianamente bem. Mas projeção mesmo é baixa. Mas eu vi aí. Relato das meninas. Que ele fixa e projeta bem. Então isso é questão muito de pele. Tá? Então você precisa testar na sua pele. E você precisa testar pra ver se realmente é tudo isso que as pessoas que gostaram dele acham. Tá? Muito gostoso. Adocicado. Não é doce. Um toque adocicado. É floral. E um toque frutado. Muito bom. Ele tem morango. Ele tem uva. O toque de uva que eu sinto nele é uma uva mais sintética. Mais uva que suque. Mas é muito gostoso. Tá? Não se parece com outros perfumes que tem as mesmas notas. É. Aqui que eu tenho na coleção. Usei também o meu Lady Selly. Da Asa Parfums. Muito gostoso. Inspirado no La Vie et Belle. Tem uma similaridade muito boa. Esse perfume rende muitos elogios. Todas as vezes que eu uso. As pessoas perguntam que perfume eu tô usando. Porque como eu falei pra vocês. O La Vie et Belle aqui não é um perfume batidinho. Então todas as vezes que eu uso algum similar. Ou o próprio La Vie. É um perfume bem elogiado. Tá? Inclusive também usei o meu La Vie. Vocês sabem que eu sou apaixonada. Que eu ganhei de aniversário. Um perfume muito gostoso. Sei que muita gente não gosta. Não dá conta. Outros acham batido. Mas eu sou apaixonada pelo La Vie et Belle. Usei também o meu Essencial Supreme. Que eu já falei pra vocês que eu tô viciadinha. Ele tá aqui o meu. Porque é um perfume que me rende muitos elogios. É um perfume mais invernal. Aqui tá um tempo assim, gente. Mas... Deixa eu limpar aqui o frasco. Tá? Com alguma poeirinha. É um perfume que a gente gosta de usar em tempos mais ou menos. Porque ele fica mais confortável. Ele fica mais aquecido, talvez. E ele me rende muitos elogios. Então eu tô aproveitando que aqui tá mais fresco. Não tá frio, mas tá fresco. Então eu tô usando bastante ele. Me rende muitos elogios esse perfume. E pra finalizar. Eu usei o meu Kisminol. Tá? Que vai vir aí de lançamento da Eudora. Já tá no catálogo da Eudora. Para o Dia dos Namorados. Como eu falei pra vocês. Não consegui sentir a maçã caramelizada aqui. Já usei a amostra. Não consegui. Usei borrifando. Também não achei essa maçã aqui. Tá? Infelizmente. Queria ter sentido. Mas não é uma fragrância ruim. Ele é adocicado. Não achei ela tão envolvente. Tão quente assim. Achei uma fragrância mais juvenil. Tá? Bem jovial. Não achei nada super sedutor para o Dia dos Namorados. Mas também não é uma fragrância ruim. Bem gostosinha. Não achei que projeta e fixa tanto. Mas é bem gostosinho. Como eu tenho outros dessa linha. Então eu fiquei bem tentada em tê-lo. Por isso que eu adquiri. Mas assim. É uma fragrância que eu não achei que tenha a maçã que eu esperava ter. É ruim? Não. Não é ruim. Mas também não é a fragrância que eu esperava sentir. Esperava a maçã que é caramelizada. Bem adocicada. Aquela cauda da maçã do amor. Mas não senti. Infelizmente. Mas eu sei que isso depende muito de pessoa para pessoa. Porque eu vi alguns relatos das meninas que sentiram. Então é interessante que você teste na sua pele. Tá? Então gente. Esses foram os meus usadinhos. Tentei usar bastante perfumes que já estão parados aqui há algum tempo. Espero, Lali, que você tenha gostado. E muito obrigada pela sugestão. Que o senhor tenha, assim, preparado dias melhores para a gente. Semanas melhores. Dias melhores. Que eles possam estar presentes nos lares de vocês. Junto com vocês e com as famílias de vocês. Trazendo, assim, muita paz, prosperidade. Sanidade mental. Muita paciência. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.